Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra, céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado. Canta em céus e terra acabei, Cristo Jesus, o ressuscitado.